Voltei da antiga, voltei, voltei na favela eu sou rei Voltei da antiga, voltei, voltei na favela eu sou rei Sou do tempo de 89, no corredor só via sacode Lado pela do ar como pode, outro pangue é só tranquilidade A tadinha batia a bundinha, a padeada puxava o trenzinho Sou regalo, sou lá da antiga, sou banqueiro sem simpatia Alemão, é só na Alemanha, somos todos brasileiros Deixo um beijo no coração, todas as favelas do Rio de Janeiro Sou apenas um MC, eu sou malandro desarmado No microfone eu mando recado, para a vitória eu deixo um abraço Porque eu voltei da antiga, voltei, voltei na favela eu sou rei Voltei da antiga, voltei, voltei na favela eu sou rei Sou do tempo de 89, no corredor só via sacode Lado pela do ar como pode, outro pangue é só tranquilidade A tadinha batia a bundinha, a padeada puxava o trenzinho Sou regalo, sou lá da antiga, sou banqueiro sem simpatia Alemão, é só na Alemanha, somos todos brasileiros Deixo um beijo no coração, todas as favelas do Rio de Janeiro Sou apenas um MC, eu sou malandro desarmado No microfone eu mando recado, para a vitória eu deixo um abraço Porque eu voltei da antiga, voltei, voltei na favela eu sou rei Voltei da antiga, voltei, voltei na favela eu sou rei Voltei da antiga, voltei, voltei Voltei da antiga, voltei, voltei Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZicaFunk.net, o terror da divulgação Tá ligado?